Depois do sucesso da edição de 2020, o Flipossos foi convidado para falar um pouco mais do trabalho realizado há 15 anos em prol da literatura em um festival espanhol, o Literai. Para falar sobre essa experiência, nós vamos conversar com a Gisele. Gisele, como que foi receber esse convite? Olha, eu fico muito feliz, porque eu acho que todo reconhecimento é sempre muito bem-vindo, sobretudo depois de tantos anos e fazendo um trabalho com tanta dedicação, com tanto amor, como nós temos feito aqui em Postos de Caldas, junto com o Flipossos e a Feira do Livro. Essa experiência foi excelente, foi muito bom ter participado. Eu fiquei muito honrada pelo convite e pelo reconhecimento de um festival como o nosso, no interior de um estado, aqui no Brasil, ter despertado a atenção dos nossos amigos espanhóis, ao ponto deles quererem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de como a gente desenvolve o evento aqui, e levar um pouquinho dessa experiência para eles, que tem uma realidade completamente diferente da nossa. Eu fiquei bastante honrada, muito feliz e, lógico, representando o Brasil, porque fomos o único festival brasileiro convidado nessa oportunidade, e também representando o Postos de Caldas, que tive também a oportunidade de passar alguns vídeos aqui da cidade, passei inclusive um vídeo institucional aqui de Postos de Caldas, e em Espanhol, o que eu acho que deve ter impactado e agradado muito os nossos amigos espanhóis. E em 2020 o Flipossos enfrentou alguns desafios, como que você avalia essa última edição? Então, nós fizemos o festival, no ano passado, como todos podem ter acompanhado, nós fizemos a feira e o festival, numa plataforma de tecnologia, foi um trabalho pioneiro, inédito, que nós lançamos no Brasil, foi uma experiência interessante, o evento aconteceu em novembro, mas, logicamente, nada supera um evento presencial. Nós estamos novamente trabalhando para mais uma edição virtual, que vai acontecer agora em julho, mas já com a expectativa de que o ano que vem tudo volte ao normal, se Deus quiser, para a gente fazer o nosso festival aqui em Postos de Caldas, receber o pessoal do Literai, lá da Espanha, aqui na nossa cidade, e receber também todos os nossos amigos portugueses, que já frequentam, com uma certa frequência, já o nosso festival e a nossa cidade. Vamos aguardar o ano que vem. Muito obrigada, viu, Gisele, pela participação. Nós desejamos, então, mais e mais convites, com imagens de Harolda Esmeraldino, Alice Dionísio, para o Telefatos. Tchau. Tchau. Tchau.